Olá, hoje eu pretendo mostrar para vocês um vídeo sobre combinação de canivetes e lanternas. Olá, continuando a nossa série sobre lanternas e canivetes, eu vou mostrar três lanternas hoje, essas três lanternas eu vou ter de botar essas deitadas, essa daqui, eu juro para vocês que eu até hoje não aprendi essa pronúncia, mas eu acho que é Sofern, essa é a C8G, ela tem um foco um pouquinho mais largo do que a IF-22, mas tem vídeos aí no YouTube à vontade de pessoas que são muito mais esclarecidas no assunto do que eu, e tem um botão traseiro e um botão lateral, não é uma das coisas que eu mais gosto, mas funciona bem, é uma boa lanterna, robusta, resistente e um pouco grande, um pouco grande para essa ideia, vamos lá, a segunda também seria a Sofern, IF-22A, essa daqui, ela consegue fechar mais o foco, por causa desse sistema que ela tem, você não vê o LED, e ela fecha o foco e direciona ele para uma distância maior, e aí eu vou explicar isso para vocês antes de mexer nessa, provavelmente, se você vai usar um canivete como um ProHunter, ou vai usar um RUIC mais completo, veja bem, por que eu peguei o RUIC, eu podia ter pego o WORKSHAMP, não tem diferença tão significativa assim, até porque o WORKSHAMP tem um acabamento superior, mas, na hora da lâmina, eu tenho uma área de corte maior, apesar de ter uma manobrabilidade menor, eu tenho uma lâmina um pouco mais espessa, que caso eu, vamos dizer assim, perca um pouco o controle emocional, eu acho que essa lâmina vai ser mais resistente, porque você, numa situação de mato, pode perder o controle emocional na hora do sufoco, e esse aqui tem a vantagem que, para quem é destro, que não é o meu caso, você, pode fazer com uma mão só, o fechamento dele, ele tem uma parada aqui, ele não vai fechar na tua mão, ele vai parar aqui, então, não tem perigo, quer dizer, desde que você seja cuidadoso, tirando isso, o que ele tem aqui, digamos assim, mais importante, é esse vazador dele, que é uma navalha, e eu tenho vídeo sobre esse canivete, e essa ferramenta aqui, que serve para arrancar o couro, então, tem a serra de madeira, que é fundamental para quem vai para qualquer localização, vamos dizer assim, mais exposta, então, você teria esses dois canivetes, um de uma lâmina só, porque, à medida que você se afasta do centro urbano, você precisa de ter a serra, ou um canivete com uma só lâmina, eu já mostrei para vocês vários vídeos de canivetes desse tipo, eu poderia ter posto aqui, também, esse Sanremu, que tem uma lâmina bastante robusta, vocês podem ver, uma lâmina bem robusta, que tem uma manobrabilidade razoável, que também tem trava, e que também tem serra com trava, que eu já mostrei isso para vocês no outro vídeo, esse canivete, ele é bem interessante, e ele tem, aqui, aquele abridor de garrafas, aquele pseudo abridor de garrafas, tem vídeo sobre ele, aquela chave Philips plana, que tem gente que gosta, e tem esse cortador de tendão aqui, ou de corda, ou o que for que queira cortar, mas, seja como for, eu não coloquei ele, eu coloquei o RUIC, porque eu ainda considero, essa situação aqui, vocês se afastando um pouco mais, e por que que eu deixei essa lanterna de fora? eu vou explicar, essa é a Sophorn, e F23, essa lanterna, tem uma luz, por aqui, que também muda de cor, é muito interessante ver isso, eu vou até mostrar para vocês, eu só espero não ofuscar ninguém, porque eu não tenho muita habilidade, em fazer vídeo com lanterna, aqui eu acendi, ela branca, ela mais forte, eu enfraqueci ela, apaguei, 1, 2, 3, ela já ficou, com um tom vermelho, e a medida que você segura, o botão, ela vai mudando, a tonalidade das cores, ela está mudando, eu não sei, se fica visível, eu deveria pegar, alguma coisa, de fundo branco, para mostrar para vocês, mas eu, infelizmente, aqui, não tenho muita coisa agora, mas, tem vários vídeos, sobre essa lanterna, em vários canais, muito bons do YouTube, eu só não quero ofuscar ninguém, com ela, e se você, dá uma chamada, aqui na frente, bem fraquinha, mas ela pode ficar, muito forte, como vocês podem ver, e o foco dela, é bem aberto, voltou a ficar fraco, e eu desliguei, qual a vantagem, dessa lanterna, ela tem um foco aberto, se você está, em uma estrada, ou de terra, alguma coisa assim, você tem um foco aberto, mais um foco, que vai longe, então, dá uma situação boa, já essa aqui, essas duas, vamos colocar, nessa posição assim, tá, essas seriam, nessa ordem, que vocês estão vendo, tá, essa aqui, tem um pouco, de foco, mais aberto, do que essa, mas ambas, as lanternas, segundo o fabricante, chegam a 500 metros, tá, eu, nunca, me dia, nunca, fiz esse tipo de trabalho, mas, eu aqui, estou mostrando, para vocês, uma outra situação, e eu, vou levar vocês, amanhã, para o próximo vídeo, aonde, nós vamos ficar, cada vez mais, em locais, mais difíceis, eu espero vocês, amanhã, se Deus quiser, para o próximo vídeo,